Oh, pintura, viu? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver. É de noite, né? Mas eu tô dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque uns vai ver de dia, uns vai ver de dia, outros vai ver de noite, outros vai ver de tardinha, né? E parece que tá variando, né? Porque de tarde é o dia ainda, né? Ô, gente, que Deus abençoe a todos. Aí vou comer aqui um pouquinho, que não pode deixar sem gravar. Ô, gente, é miojo. Olha ali, ó. Cês tá vendo o fogão? Olha lá, graças a Deus lá, ó. Carne, feijão, arroz. Ah, tá, vamos lá. É porque eu não comei assim, gente. Aí inventei um miojo pra não ficar sem comer nada. É, me comeu arroz, ela comeu feijão. Mediamos feijão. Mediamos um pouquinhozinho de larguinha, de arroz com carne, mediamos. Foi o que o meu menino jogou. Aí amanhã, se ele amanhecer melhor, ele vai pra roça. Pra roça não, pro trabalho dele, pra firma. Aí eu vou comer aqui pra poder ele soltar de mão, pra não ficar o dia todo sem vinho, né? Aí eu usei esse miojo. Aí eu usei o miojo e comi mais erme. Botei pra mim mais erme. Aí eu já comeu, porque ela comeu carne boja aqui no estande com arroz. Aí agora ela me trouxe esse miojo pro prato que ela tava comendo. Se não que ela tá aqui, eu boto ela pra comer mesmo. Eu digo a ela, comer pra engordar, pra não ficar magra demais, né, gente? Ai, meu Deus, isso aqui... Aí é mariposa, gente. Aquelas maripuzinhas, é tipo um babuleta. Aí eu matei já a enhante, botei o fundo da lata enhante dela, que aí tem o meu prato. Gente, licença, um minuto. Eu acho que eu não guardei, não... Eu não quis dar pausa, entendeu? Aí... Porque, né? Eu tinha um besourinho assim, eu fiz assim, bem miudinho, mas... Eu vou ter que pegar a carne com a mão, né? E fui te lavar. Aí eu botei um. Aí eu botei o miojo. Aí eu pego pra ficar na panela, eu botei aqui dentro. O miojo. Não tá tudo até com medo aqui embaixo do miojo. Mas não é osso, não é carne com a mão, não é osso. Ai, gente, eu tô toda... Tô nem pra gravar. Mas eu nasci comigo, eu tô tendo coragem. Ai, meu nome é mosquitinho. Eu tô mei cair de meu prato. Tchau, tchau. 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 Gente, eu botei pimenta aqui dentro. Tenho que botar um pouco de pimenta dentro mesmo. Tô assim, aquele pastil, assim. Porque se meu neto não fosse sair amanhã pro trabalho, eu não tinha nem comido esse pouco. Porque mais tarde eu podia merendar alguma coisa e ele postava, mas só que eu não sei postar. E também ele só sai de manhã aqui, ele só chega em casa de noite. Tem vezes que ele chega umas 7 horas da noite. É quando vai jogar os vídeos. Quando ele chega mais cedo, ele pota mais cedo, mas quando chega mais tarde. Tá entendendo, gente? É por isso que eu tô merendando. Pra não ficar amanhã o dia todinho saindo. Mas eu tô bem, eu não tô sentindo doido de cabeça não, graças a Deus. Eu tô assim com aquele... Tô bem mesmo, doido de cabeça eu tô sentindo não. Graças a Deus que eu não tô sentindo mais, né, gente? Gente, meu sobrinho tá no hospital. Se tem um acidente, tem outra pessoa na moto. Eu não sei se tá errado é ele ou é o rapaz. Não sei se é que não tá bem, não. Não sei se você tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, um beijo pra vocês, que Deus abençoe. Que mesmo que seja um carne expostada ou seja um fato, que seja uma tripa, que nunca falta na mesa de vocês. Vocês sejam que for, agradeçam, viu, gente? Que Deus dá, a gente tem que agradecer a Deus. A gente tem que agradecer a Deus. A gente tem que agradecer a Deus. tá no quente, no gome é bom demais vou mandar botar vocês com a cabeça dentro muito, ou seja, como tá tá vendo vamos largar um pouquinho gente, Deus abençoe, tá todos com Deus oh gente